Oi, pessoal! Bem-vindos ao canal Bastidores do Lucas Neto! A Giovanna Alparone ganhou flor e chocolate de admirador secreto. Ela também falou do cabelo dela. Antes de ver, deixa um likezão no vídeo se você gosta de ver a Gi. Comenta aí embaixo e se inscreva aqui no canal. Aqui você tem vídeos novos todos os dias. Não esqueça de voltar no canal pra não perder nenhum vídeo novidade. Pronto, tá bom. Vocês também passam por isso. Cara, que ódio. Eu queria muito que ficasse bonitinho assim.